Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Os prefeitos do interior reuniram hoje aqui na capital para discutir projetos de obras de infraestrutura. Todos esses prefeitos foram eleitos este ano. Eles assumem no dia 1º de janeiro. Para a maioria, o principal desafio vai ser administrar os recursos federais. A associação já vem fazendo esse trabalho há uma semana, com treinamento, capacitando, colocando os técnicos à disposição de todos os prefeitos para que eles possam iniciar uma gestão com responsabilidade. O novo prefeito de Tefé, por exemplo, tem uma preocupação com desvios de verbas. O município foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Quatro pessoas foram presas por desviar recursos do programa Calha Norte, destinados às obras de infraestrutura. O problema de Tefé é a corrupção. Nós podemos acabar, vivemos um novo momento político, vivemos um momento econômico delicado. Acho que os gestores que estão assumindo a prefeitura, todas as prefeituras, é uma situação delicada. Hoje, os prefeitos dos municípios do interior puderam ter informações detalhadas sobre as obras realizadas nas cidades e também sobre o repasse de verbas do governo federal. Nossa conversa com os municípios é diária, todos os dias, com a nossa equipe técnica e a gente auxilia a caixa da consultoria para esses municípios para facilitar o trabalho deles e a execução dessas obras. Aqui, eles também tiveram uma consultoria individual sobre os projetos que cada município desenvolve. E na tarde de hoje, um outro encontro entre os prefeitos eleitos no interior, desta vez com a Funasa, discutiu programas de abastecimento de água e saneamento básico para o ano que vem. Aqui, os futuros prefeitos puderam conhecer melhor os programas do Ministério da Saúde. Então, nós estamos chamando aqui para uma aproximação de parceria. Nós convidamos a Associação dos Municípios, convidamos o INSS, que está em quase todos os municípios aqui, através do seguro defeso, tentando juntar essas forças que se comunicam todo dia com esses municípios e tem problema de esgoto, tem problema de água. Segundo o IBGE, 85% dos municípios do interior sofrem com a falta de água e esgoto. Para reverter este cenário, um projeto reutiliza a água dos rios para o consumo. Careiro da Várzea foi o primeiro a testar. Nós instalamos agora, uns quatro meses atrás, um filtro de uma comunidade deles aqui. Um filtro que trouxe água do rio, coleta água do rio e sai já de imediato, essa água sai pronta para o consumo no ano. Outro programa de abastecimento de água foi implantado em Itamaraty, no rio Juruá. A água encanada já faz parte da realidade das comunidades ribeirinhas. No próximo ano, mais projetos como estes devem ser inseridos em 18 municípios do Amazonas. O investimento é de 128 milhões de reais. Nesta sexta, o ex-comandante do Comando Militar da Amazônia foi homenageado pela Câmara Municipal de Manaus. O militar agora vai ocupar o Comando Logístico do Exército em Brasília. A homenagem foi um reconhecimento do trabalho desenvolvido aqui na Amazônia. Então o Exército aqui ressalta muita importância pelo trabalho junto às comunidades, apoiando com atendimento médico, levando um pouco de conforto a essa população amazonense. Pela contribuição que deu o general Teófilo à frente do CMA, ou seja, foi um trabalho de construção, o CMA presente ativamente junto com a Prefeitura na questão da Copa do Mundo. E mesmo indo para Brasília, as ações continuam aqui na região norte. É que o Exército quer controlar a fronteira de Roraima, por causa da entrada dos imigrantes venezuelanos. Nós já estamos fazendo um reconhecimento para que não aconteça o que aconteceu com os haitianos no Acre, que entraram sem o controle, talvez até trazendo algumas doenças ou algumas epidemias. Então nós já fizemos um reconhecimento em Pacaraima, estamos prontos a levar os modos de campanha, hospital, água, energia, comunicações, junto com o MRE para regularizar esses imigrantes venezuelanos. Os casos de sífilis aumentaram mais de 50% aqui na capital e muitas vítimas são grávidas. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, mas que também pode ser passada de mãe para filho durante a gravidez. Pois é, e são esses casos que tem assustado. De acordo com dados do Sistema de Notificação de Agravo e Sinan, de janeiro a julho deste ano foram registrados mais de 1.400 casos de sífilis aqui no estado do Amazonas, sendo quase 1.100 em grávidas. 80% desses casos são aqui da capital. Um aumento de 64% de pessoas com a doença do ano passado para cá. Os números apontam que é preciso ter a atenção redobrada durante o pré-natal para evitar a contaminação do bebê. Toda grávida tem que fazer pré-natal e tem que exigir o teste para a detecção da doença. A Tamires tem esse cuidado. Grávida de oito meses, ela espera a primeira filha, que vai se chamar Yasmin. Hoje, ela fez o teste rápido para saber se tem a doença. Sempre que posso, faço acompanhamento dos testes rápidos e outros testes também, para prevenir a saúde. A sífilis é ainda mais perigosa para quem tem HIV ou em crianças. Nesses casos, a doença pode levar à morte. Nesta UBS, no Colônia Oliveira Machado, Zona Sul, cerca de 250 grávidas fazem o pré-natal. E desde a semana passada, o acompanhamento foi intensificado. A gente intensificou porque a gente não ficou esperando os pacientes virem até nós. Nós fomos até eles. Então, nós fomos na Feira da Panaí, nós fomos nos comandos que foi solicitado para a gente estar fazendo testagem rápida nos policiais e outros lugares onde a gente tem pessoas de vulnerabilidade, onde tem pontos de droga, nós também estivemos até lá oferecendo essa testagem rápida para esses pacientes. A sífilis é uma doença que tem tratamento e cura. O remédio é o Benzetacil. São três doses. Quanto mais cedo diagnosticada, melhor, porque aí evita essa transmissão de mãe para o bebê. Quando já chega a descobrir na maternidade, já é um pouco tarde. A doença é silenciosa. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas. Às vezes a pessoa pensa que é uma feridinha, passa uma pomada, vai à farmácia, toma um remedinho e ela some. Nessa feridinha inicial que nós chamamos de cancro duro. E aí a pessoa pensa que já resolveu o problema não resolvível. A Rafaela seguiu a risca às recomendações médicas. Tomou todas as vacinas. O resultado? O Brian, filho dela, que tem só três dias de vida, está cheio de saúde e ela é só alegria. Estou feliz, né? O Brian com saúde é felicidade. É felicidade, é de qualquer mãe. Uma aluna de uma escola estadual vai participar de um projeto de saúde e meio ambiente no Rio de Janeiro. Ela foi a única escolhida e vai representar o Amazonas. Alice tem 12 anos, parece ser tímida, mas é muito esforçada. Quando crescer, quer ser arquiteta. Eu quero ser arquiteta, pois, eu já sei desenhar e assim vai ser bem melhor para o meu futuro. E esse foi um ponto forte para ela ser escolhida e participar do projeto. O trabalho tinha que ser feito em formato de gibi, mas o principal requisito era falar sobre o meio ambiente. Eu pensei em fazer um projeto onde eles pudessem trabalhar o lúdico, algo que eles sentissem prazer em fazer, algo que não fosse tão dificultoso para eles. 233 trabalhos foram feitos aqui nessa escola, 6 foram avaliados e o da Alice foi o único escolhido para participar do projeto. O tema que ela escolheu foi a escassez da água. E olha que hoje ela entende muito bem sobre esse assunto. Porque esse tema é muito importante na atualidade, agora, pois sem água, assim, nós não vivemos. É um tema muito importante. O projeto da Rede Pública Estadual tem três categorias. Audiovisual, projeto de ciências e produção de texto. É um grande incentivo, né, até para mostrar para esses alunos que eles vão aprender todas as outras disciplinas e se espelharem na Alice e fazerem um bom trabalho pela frente e representar o nosso estado, a nossa escola e a nossa região. A estudante é a única representante do Amazonas. Ela vai viajar para o Rio de Janeiro, dia 27 de novembro. E a professora dela também vai junto. Dificuldade, alguns alunos tiveram para fazer o desenho. Então, eles puderam utilizar técnicas de colagem, né, porque nem todos têm certa habilidade. Mas dificuldade com os temas, não. São assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, né, a água, a escassez, a poluição, o desmatamento, a queimada. Então, digamos que eles tinham a base, mas a gente aprimorou com as teorias em sala de aula. O que que teus colegas falam para ti? O que que os teus pais falam para ti? Estão orgulhosas por eu ter podido passar nesse projeto e poder representar a minha cidade e a minha escola. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti